www.plantãopolicialipatinga.com.br Ocorrências policiais E foi localizado ontem pela Polícia Militar de Ipatinga, com uma Honda CG 125 2003, azul, placa, HBI 6587, na rua Savana, no Parque Veneza. O veículo havia sido furtado. Diante dos fatos, os militares tomaram as devidas providências e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado, até que o proprietário fosse comunicado. E o Centro Sócio Educativo, no centro de Ipatinga, registrou no fim da tarde passada mais uma ocorrência. Segundo o relato das testemunhas, agentes do setor, os autores do crime, três menores de idade, um de 15 e dois de 16 anos, planejaram matar a vítima, um jovem de 17 anos, tendo um dos adolescentes lhe aplicado um golpe mata-leão e que passou a ser enforcado também com um lençol, enquanto o segundo autor fazia o espancamento, agredindo violentamente a vítima. O adolescente de 15 anos, que faz parte do mesmo alojamento, negou a participação. Inclusive, relatou aos militares que foram acionados, que pediu aos outros dois autores do crime para pararem com a violência. A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital Márcio Cunha, onde se encontra em coma. Diante dos postos, os menores infratores foram apreendidos pelos militares para a delegacia de polícia. E ontem, a Polícia Militar apreendeu dois autores na cidade de Ipaba por tráfico ilícito de drogas. Jota Passos conversou com o Sargento Hugo, que detalhou o fato. Então, mais uma vez aí, Polícia Militar da cidade de Ipaba, atuante aí frente à criminalidade violenta, frente ao tráfico ilícito de drogas, tentando estar sempre aí fazendo o nosso papel da melhor maneira, tirando de circulação sempre que possível esses infratores aí, né? Nessa tarde de hoje aí, recebemos vários denúncias aí, dando conta de que indivíduos estariam na localidade ali conhecida como Lagoinha, na cidade de Ipaba. Eles estariam fragmentando, particionando ali uma barra de substância, aparentando-se a maconha, e embalando para futuras vendas aí. Sendo que, recebendo essa informação aí, nós montamos uma operação policial, onde cercamos o local onde os indivíduos estariam, e tentamos abordar aí os indivíduos. E dentro da possibilidade, os indivíduos que foram abordados aí, o maior e o menor, logramos êxito aí em localizar um pequeno tablete de maconha, e uma bucha, sendo que, quão maior foi localizado o tablete, e a quantidade significativa de dinheiro, e com o menor, uma bucha da mesma substância, mas uma pequena quantia em dinheiro. O menor aí, cooptado também, né, para participar aí no crime de tráfico de drogas. Apenas 15 anos, já o maior, já é um velho conhecido, com várias passagens pela polícia, e o nome dele, o sargento Hugo? O maior aí é o Matheus Martins Campos, 21 anos, reincidente no crime de tráfico de drogas. E o que chama atenção nesta ocorrência, e que é louvável, é a participação da sociedade. Uma vez que, no Ipaba, um tempo atrás, tinha uma grande dificuldade da sociedade participar. A gente percebe que a sociedade acampou esta ideia, abraçou a ideia, e esta participação da sociedade é, sem sombra de dúvida, uma engrenagem importante no processo, para que realmente a sociedade tenha melhores dias na cidade. Com certeza, a participação da sociedade tem sido de grande importância para a polícia militar, principalmente aí, nas últimas ocorrências que a gente tem experimentado aí, pois podemos ver aí, que as últimas grandes apreensões que a gente fez da Ipaba, são frutos aí, de informações recebidas, via 190, e diz que denúncias. Agora, sargento, a expectativa, é claro, é de que, o Matheus Martins Campos, 21 anos, ele seja autuado em flagrante, e que fique um bom tempo fora do convívio. É, com certeza, a gente espera aí, que a justiça siga os seus trâmites, aí, da melhor maneira, para que faça valer aí, as leis do nosso país. E na cidade de Coronel Fabriciano, ocorreu um roubo, a um posto de combustível, situado na avenida, Presidente Tancredo de Almeida Neves, em Coronel Fabriciano. O fato, aconteceu durante a noite, por volta de 9h28. A vítima de 32 anos, que exerce a função de frentista, neste posto de combustível, relatou que chegou em sua direção, um indivíduo, de cor clara, mochila nas costas, bermuda, e com touca preta, cobrindo o rosto, apontando uma garruxa, lhe dizendo, para entregar o dinheiro, pois se não, atiraria. A vítima entregou-lhe aproximadamente, 150 reais. Após a ação, o assaltante fugiu, deixando um boné, cair de sua cabeça. Durante o delito, havia um outro comparsa, de cor negra, na cobertura, que ao perceber o fim da ação delituosa, também fugiu, juntamente com um outro autor. A vítima, o frentista do posto, acionou a polícia militar, que destacou reconhecer, o autor do roubo, como Rúlio Cleverson de Souza, 18 anos. Os militares realizaram, os procedimentos cabíveis. E a polícia militar, desenvolveu uma ação, de mandado de prisão, na cidade de Coronel Fabriciano. O repórter, Jota Passos, falou com o tenente Noé, que detalhou os fatos. Mais uma vez, a população, confiando no trabalho da polícia militar, fez ligações via 190, nos relatando, a respeito de um casal, atuante, na prática de estelionato, e furtos. Nesse caso, a informação era um pouco mais precisa, porque, dava conta, de qual veículo, seria utilizado, por essa dupla, a residência, onde eles poderiam ser encontrados, e a existência, desse mandado de prisão. Ao consultar no sistema, foi verificada, a existência desse mandado, e a partir daí, começamos, a monitorar, a residência, sendo que, conseguimos, efetuar a prisão, do autor em casa. Esta residência, em qual endereço, lá em Coronel Fabriciano, o Tenente Noé, e o nome desse cidadão? O cidadão, trata-se do Cleiton, e a residência, é localizada na rua Marfim, no bairro Bom Jesus, em Coronel Fabriciano. A participação da sociedade, sempre uma engrenagem importante, no processo, Tenente Noé? Quando ela participa, de forma efetiva, e de forma responsável, o sucesso é absoluto. Isso. Como eu sempre friso, é muito importante, essa colaboração, da população, e a população em si, também está muito satisfeita, com os resultados, apresentados pela polícia, tendo em vista, que esse serviço, é em prol dessa própria sociedade, que contribui, com o nosso serviço. Então, mais uma vez, agradeço, as ligações que foram feitas, todas de forma anônima, não sei, quem fez a ligação, mas deixa aqui, o parabéns, a toda a sociedade, que contribui, com essas informações, e continua afirmando, informação que chega, a gente checa, e na maioria das vezes, a gente tem sido abençoado, aí, com a prisão, de autores, quanto mais. E ontem, pela manhã, no bairro São Vicente, em Coronel Fabriciano, um fato surpreendeu, a população da região, a vítima, relatou, que trafegava, em seu automóvel, do bairro Corrego Alto, e ao entrar, na rua Inglaterra, no bairro Santa Cruz, percebeu, um veículo, tipo o Cross Fox, que o seguia, pois saltava quebra-molas, tentando se aproximar, chegando no portão, do seu local de trabalho, o jovem rapaz, parou o veículo, momento em que, vários disparos, de arma de fogo, vindas deste automóvel, que o seguia, começaram a atingir, o seu veículo, tendo ele, acelerado, para o interior da obra, com outro veículo, em seu encalço, ao final do terreno, a vítima, desceu do carro, e se escondeu, em uma área de mata, o automóvel, apresentava diversas, perfurações, em sua lataria, e vidros, provenientes, de disparos, de arma de fogo, porém, a vítima, não sofreu, nenhum ferimento, aparente, antes da chegada, da polícia militar, os funcionários, recolheram, próximo ao portão, de entrada, e no trajeto, dos automóveis, e no interior da obra, vários cartuchos, vazios, projéteis, e um cartucho, intacto, de arma de fogo, que foram, apreendidas, pela guarnição, o local, foi isolado, tendo a perícia, comparecido, também ao setor, e após realizar, os trabalhos de praxe, recolheu, no interior, do automóvel, da vítima, um projétil, e no trajeto, seis cartuchos, vazios, após efetuarem, os disparos, contra o carro, da vítima, os criminosos, fugiram, tomando, rumo ignorado, a vítima, não soube, informar, quais seriam, os motivos, do fato, nem tão pouco, indicar, possíveis suspeitos, a motivação, do atentado, será investigada, e os militares, continuam, o rastreamento, repórter, Sandra, será fim, e o que o que o que o 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 E aí